Olá pessoal, bom dia! Olha, eu tô entrando na casa de uma amiga minha Pra você ter uma noção, essa minha amiga, ela ama demais os enfeites natalinos Você vai caminhar comigo aqui um pouquinho na casa dela Pra não dizer que é minha mentira, viu? Então, estamos entrando aqui A sala dela já tá aqui achando que ainda tá faltando alguma coisa O sofá, o Pai Noelzinho ali Essa mesa aqui, olha, ficou belíssima Minho Jesus aqui Só que o Minho Jesus não é pra estar na manjedoura ainda, viu, colega? Na porta tem esse detalhe Que tem também esse baúzinho Ah, não é o baúzinho não, pensei que era o baúzinho de Noé, mas não é não É um puff Olha, a árvore da Rita de Cássia Que coisa linda Olha, eu acho que dá pra enfeitar umas três casas, viu, Rita de Cássia? Ainda tem mais aqui Tem mais alguma coisa aí pra dentro? Ora se tem Vamos, calmamente Passando aqui para o... Aqui é o... O hall que dá acesso aos quartos Tem outro detalhe aqui nessa... Tá cortando É? Sai da última hora Pronto, aqui é a nossa sala de jantar Olha que arranjo lindo Isso aqui eu vou levar lá pra baixo na noite de Natal Eita, que coisa linda Cada arranjo bonito que essa minha amiga faz Olha aqui, olha o detalhe dessa garrafa Você que gosta de reciclar, olha Olha aqui o detalhe dessa garrafa Olha bem As velas E o mais interessante aqui na casa dela Que não é só a casa, os enfeites da casa não, viu Aqui também a gente se prepara Para viver a nossa ceia na noite de Natal também, viu A gente compartilha o nosso Natal com as outras pessoas Com as pessoas mais humildes Aqui a gente, graças a Deus, a gente vive realmente o Natal Então tenham todos um bom dia, um outro final de semana Na cozinha tem também Olha aí, aonde? Ah, tá aqui, tem também na cozinha Muito bonito Até o biscoito ela só compra vermelho Que é para dar certo, vermelho com verde Que é as coisas do Natal Né? Muito bonito Parabéns, viu Rita de Cássia? Depois nós joga na net Tchau, tchau Tchau Tchau